Ae! Cabuloso! 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 Pega o meu nome que tá no passarinho por aí, tá rodando! Põe nada! É mesmo! Tá certo? É um pau, a capinha de dinheiro é fácil! Não foi como é? Um pau lixo? Hum! Só que o tadão dele tava por aí, com a placa! Mas com um fino! Não é porque foi teu... Foi sórdia! Foi! Foi sórdia! Foi sórdia! Já rodou por aí por 3 mil!